Se você está me assistindo no Instagram ou no TikTok, é só me seguir. Isso é o de olho no YouTube sobre o seu artista favorito. Se está me assistindo no YouTube, você se inscreve, ativa o sino. Sempre que tiver vídeo novo, o YouTube entrega na hora. Bora conferir a passagem de São Marcos e do YouTube direto de São Paulo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho